Se você está procurando um microfone que sirva para praticamente tudo, ah, você tem um home studio, está querendo fazer gravação de instrumentos, de vozes, está querendo fazer vídeos para o YouTube, está querendo fazer um podcast, enfim, fica no vídeo até o final porque eu vou te mostrar uma excelente opção de produto top, qualidade profissional e com um dos preços mais acessíveis do mercado para essa categoria de equipamento. Bom galera, estamos falando então do Audio-Técnica AT2020, pois é. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o porquê que esse microfone é tão bom com base nas especificações técnicas dele, vou fazer o unboxing do produto logo mais aqui, mostrar para vocês como ele vem, o que vem junto com o equipamento e no final do vídeo você ainda vai ter a oportunidade de escutar o Audio-Técnica AT2020 na prática, beleza? Então, se esse vídeo, a ideia que eu estou trazendo aqui para você merece o seu like, já deixa aí na confiança, você sabe que a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal. E se você não é inscrito ou não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá tempo, é de graça e você não vai se arrepender de entrar para essa família aqui que está só crescendo e trazendo conteúdo top para cada um de vocês. Bom pessoal, vamos então para o momento do unboxing. Vamos lá. Bom pessoal, vamos então aqui desembalando o nosso microfone AT2020, o áudio técnica mais famosinho aí, custo-benefício do mercado, né? Bom, consegui ele numa promoção top lá no AliExpress, não fui taxado, chegou depois de uns 15 dias mais ou menos, foi declarado com 33 dólares, falando aqui microfone shock mount. Vixe, se ele estivesse aberto a caixa ia dar ruim, viu? Porque tem um microfone aqui, não um shock mount. O microfone condensador, áudio técnica AT2020 é uma das opções de maior custo-benefício no mercado. Aqui no Brasil esse equipamento sai em torno dos 700 reais, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, vai depender do período do ano, da cotação do dólar e vai depender também da promoção que você tiver a sorte de pegar. Mas, eu consegui ele no AliExpress e olha que top galera. Originex, totalmente selado. Olha só, olha o plástico, olha o plastiquinho. Totalmente selado aqui. Vou abrir aqui a caixa. Já chega aqui ó, de cara a gente tem um manual de instruções e aqui nós temos o microfone e ele vem exatamente assim ó, ele tem aqui uma bolsinha, vou mostrar a bolsinha logo pra vocês. Uma bolsinha elegante com a logomarca lá, áudio técnica, de boa qualidade pra gente transportar o microfone. Aí vem aqui algumas paradinhas pra gente prender o microfone, né? É isso sim, mas não é bem um shock mount, mas é um mount pra poder montar o microfone no pedestal. Depois eu mostro pra vocês o microfone montado. E aqui dentro, muito bem protegido lá, vem o nosso áudio técnica AT2020. E aqui está o bonitão. Voltando aqui, já encerramos com o unboxing. O que que acontece, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? As especificações técnicas mais importantes, aquilo que você realmente precisa se atentar quando você vai comprar um microfone principalmente profissional. Porque microfones não profissionais não tem essas informações pra gente, né? Então é muito difícil de conseguir ou são informações mal encaixadas, mal colocadas. Quando a gente trabalha com equipamento profissional, é tudo mais bonitinho, tudo mais no seu devido lugar e fica mais fácil da gente analisar os parâmetros do equipamento. E eu vou provar pra você agora, pelas especificações técnicas, que esse equipamento funciona praticamente pra tudo. Vamos lá. Como vocês já estão observando aí, ó. Uma das informações mais importantes aqui que deve nortear a sua decisão de adquirir esse tipo de equipamento está justamente aqui, pessoal. Resposta de frequência. A resposta de frequência do AT2020 é de 20 Hz, ou seja, é uma frequência bastante grave. É bastante baixo isso daí. Até 20.000 Hz. Ou seja, ela cobre, né? Ele consegue captar desde a frequência mais baixa que nós somos capazes de ouvir até a frequência mais alta que nós somos capazes de ouvir. Ou seja, é um microfone que vai conseguir captar bem qualquer coisa, tá? Então, desde instrumentos mais graves, mais baixos, né? Um contrabaixo, um violoncelo, um bombo de bateria, por exemplo. Até instrumentos mais altos, né? Um violino, uma flauta, enfim. Como ele realmente ocupa todo o range de frequência audível, a gente consegue realmente captar qualquer coisa, né? Com este microfone. Uma outra informação bem bacana dele é o seguinte, ó. É o nível de pressão sonora que ele aguenta, né? Que ele suporta. A gente tem um microfone aqui que aguenta 144 dB de nível de pressão sonora, de SPL. 144, galera. Isso é bastante coisa, tá? Isso é mais um fator que nos mostra que é um equipamento muito versátil, que vai servir para muita coisa mesmo, tá? Na nossa área aí. Outra informação muito importante quando você for comprar um microfone, essas duas informações essenciais. Primeiro, a gente tem aqui o padrão polar. Vocês estão vendo aqui que é esse círculo, ó. Com esse desenho. O padrão polar basicamente nos mostra por onde que o som entra. Por onde que o microfone vai estar captando mais. E quais são as regiões dele que ele vai estar isolando melhor o som. Então, o nosso microfone, o áudio técnico AT2020, ó, que está aqui na minha mão, é um microfone cujo padrão polar é o cardioide. O microfone cardioide, ele capta bem, principalmente na frente, tá? Ele capta bem na frente e ele tende a ignorar dos lados para trás. Isso é muito legal quando você quer realmente que o áudio venha da fonte sonora que está à frente do microfone. Assim, a gente evita ruídos desnecessários que venham de outros locais do ambiente. Entenderam? Então, isso é uma coisa muito importante. Você saber se o seu microfone é omnidirecional, se ele é supercardioide, se ele é cardioide. Existem vários padrões polares. No caso do AT2020, ele é um cardioide, tá? A gente sabe isso aqui pelo desenho. Outra coisa, isso aqui é muito importante, gente. A resposta de frequência, tá? Eu vou trazer alguns vídeos também sobre esses conceitos aqui do áudio. Mas, assim, basicamente, o que é que esse gráfico aqui está nos mostrando? A gente tem um microfone que tem um comportamento muito bacana, né? Ele tem uma curva praticamente plana. Logicamente, a gente tem esse comportamento mais plano aqui por volta dos 200 Hz até meados ali de 5.000 Hz. Quando eu falo que o comportamento é plano, significa que dentro dessa faixa de frequência, né? Por volta dos 200 Hz aos 5.000 Hz, a gente tem um microfone que vai estar captando o áudio da forma como ele chega. Ele nem valoriza e nem decrementa aquelas determinadas frequências. Agora, nenhum microfone vai ser 100% plano. Alguns equipamentos vão ter essa tendência de dar uma maior amplitude para os agudos ou para os graves. Ou, o contrário, né? Tirar um pouco mais dos graves ou dos agudos. E aí, é dentro da resposta de frequência, do gráfico da resposta de frequência, que a gente observa isso, tá? Esse gráfico nos mostra um microfone que tem um comportamento muito interessante, muito decente. Ele começa a dar um pouquinho aqui de ênfase, como vocês estão vendo aqui no mouse. Depois dos 5.000 Hz, ele começa a dar uma valorada, um brilho maior aqui nas frequências mais agudas. E ele tem uma perda entre mais ou menos ali 18 a 20.000 Hz. O que eu posso dizer para vocês? Temos um gráfico bacana. Ele tem um comportamento flat na grande parte da faixa de frequências que ele se destina a captar. Muitos dos instrumentos a gente tem posicionados dentro dessa faixa de frequência entre 200 Hz e 5.000 Hz. Outra informação extremamente importante sobre esse equipamento, pessoal, é o seguinte. Trata-se de um microfone condensador, tá? Esse é um microfone condensador. A gente possui vários tipos de microfones. Os principais, os mais famosos, são os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. O AT2020 é um microfone condensador. E como todo microfone condensador, ele precisa do que a gente chama de alimentação extra, né? Uma alimentação fantasma. Ele precisa de um phantom power, tá? Para que esse equipamento funcione, ele precisa receber essa alimentação fantasma, esse phantom power. Normalmente, as melhores interfaces de áudio, mesas de som, já dispõem de canais com a possibilidade de você fornecer o phantom power. Essas foram as informações mais importantes e, com elas, fica comprovado para você que este realmente é um microfone que vai servir para praticamente tudo, tá? E para a gente concluir o vídeo, vamos para a parte final, onde eu vou fazer o teste de áudio para vocês. Nesse momento, vocês ainda estão escutando a minha voz por meio do meu Blue Yeri, tá? Agora, eu vou mutar o Blue Yeri, vou dar volume no meu AT2020 e vocês vão escutar a minha voz no AT2020, tá? Muito bem. Olá, pessoal. Olá, galera. Pois é. Então, a partir desse momento, o áudio que vocês estão escutando é do AT2020, tá? Ele é um microfone cardioide, portanto, eu preciso estar falando aqui de frente para ele, tá? Ele vai isolar bem dos lados atrás, o que é muito positivo. Por exemplo, se eu me movo para cá, o meu notebook está aqui na frente e ele está emitindo ruído. Como esse microfone... Eu até tenho que tomar cuidado aqui com o nível, né? Para não ficar distorcendo. Como esse microfone é cardioide, o que é que acontece? O ruído do meu notebook não vai estar sendo captado praticamente, né? Ele vai estar sendo ignorado pelo microfone, porque ele vai dar ênfase à minha voz, porque a minha boca está em frente a ele, está de frente para ele. Beleza? Então, essa é a qualidade. Lembrando que a gente ainda pode estar colocando efeitos, você pode estar colocando um reverbzinho, você pode colocar um compressor. E essa é a qualidade do áudio desse microfone secão, tá? Totalmente limpo aqui. É o que a gente chama de captação crua, sem edição. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aqui para o Blue Yeri. Pronto. Então, já estamos de volta aqui com o nosso Blue Yeri. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro aí para vocês o potencial desse microfone. links na descrição para você comprar o AT2020 ou aqui no Brasil, ou importando, enquanto ainda é possível importar. Lembrando que eu importei o equipamento e chegou sem taxa, tá? Por um preço muito interessante, por volta ali dos 300 a 350 reais, que é realmente uma bagatela por um equipamento desse nível, dessa qualidade. Beleza? Não se esquece do meu like, por favor. E não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito ou não é inscrito ainda. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho